Quando as crianças estão desordenadas, infelizes ou doentes, isso pode falar sobre o que o sonhador está negligenciando em sua vida. Pode ser responsabilidades ou algumas necessidades. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é escrito. Sabe que quando as crianças aparecem em sonho, elas, na verdade, elas estão trazendo algum tipo de pista, um tipo de mensagem para alguma coisa que está acontecendo no cotidiano da pessoa. Isso frequentemente pode estar relacionado com hábitos alimentares do sonhador, sugerindo que o equilíbrio é necessário para alguma forma. Sabe que os sonhos, eles refletem como a pessoa está experimentando a vida dela, como ela está aproveitando as coisas que estão ao seu redor. As crianças nos sonhos também podem ser metáforas, metáforas sobre deveres e algumas responsabilidades da pessoa. Os fardos, que geralmente são inesperados na vida da pessoa, é bom ficar sempre atento ou atenta. Para alguém em uma posição de liderança ou que tem uma personalidade bastante séria, ter filhos em sonho e cuidar desses filhos. Pode dizer muito sobre o que está ao redor da pessoa, talvez alguém ou alguma coisa que esteja precisando de muita atenção e cuidados. Ou pode ser o oposto. Alguma pessoa, alguma coisa, está se comportando como uma criança. Quando a pessoa sonha com esse tipo de sonho e não gosta de crianças, Esse sonho pode ser uma metáfora sobre algumas distrações ou algumas obrigações que a pessoa precisa lidar e que não está gostando nem um pouco. Quando a pessoa sonha com filhos, isso costuma fornecer algumas informações verdadeiras sobre os talentos, habilidades e personalidades. De modo geral, as crianças que aparecem em sonhos, elas simbolizam sempre algo novo. Pode ser algo relacionado à criatividade, novas ideias ou até mesmo responsabilidades. As crianças, elas também podem falar sobre o que a pessoa está realmente querendo e que não está acontecendo na vida. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.